Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente bateu um papo um pouco mais técnico a respeito do voto impresso, a respeito da PEC do voto auditável que vai rolar, vai entrar em votação hoje lá no plenário da Câmara e que provavelmente vai ser barrada por conta da politização que está havendo em cima do assunto. E eu vejo que muitas pessoas, pessoas que seguem o canal e principalmente as pessoas que seguem o canal e não gostam do que estão vendo no governo do Bolsonaro, elas estão muito desacreditadas com o governo e elas estão caindo em ladainha, lerolero, narrativa de pessoas que não estão nem aí para o que vai acontecer com o Brasil. Muitas dessas pessoas já estão com a vida feita, inclusive fazendo vídeos aí na internet e eu estou aqui nesse vídeo para tentar explicar para vocês um pouquinho do que eu estudei a minha vida inteira de segurança e de informação porque essa PEC do voto auditável precisa ser aprovada para que a gente tenha um pouco mais de lisura e um pouco mais de confiança na democracia da República das Bananas. Então eu vejo muita gente que são pessoas estudadas, são pessoas que têm discernimento das coisas, mas que simplesmente estão cegas por conta do... o fator principal de tudo é o Bolsonaro. Quando você bota o Bolsonaro em qualquer equação, as pessoas bugam a ponto de, sei lá, se o Bolsonaro descobrir a cura para o câncer, as pessoas vão ser a favor do câncer e não duvide, não duvide disso, porque a gente viu inúmeras pessoas que sempre defenderam o voto auditado, agora sendo contra a proposta. Eu concordo que isso foi colocado de uma forma muito forçada agora, em pauta agora, mas a gente tem que entender também que aqueles caras que soltaram o bandido, que soltaram o Lula, porque o Lula seria a única forma de tirar o Bolsonaro do poder na votação de 2022, 2022, são os caras que contam os votos. Então existe, desde que as urnas foram criadas, um sistema centralizado nas mãos do TSE, que dá a eles o poder absoluto, praticamente, da distribuição do código-fonte, das urnas eletrônicas, e toda essa auditoria é feita por um único órgão. E alguns poucos funcionários, isso está lá no site do TSE, eles têm acesso irrestrito a tudo que rola ali em relação ao software, ao sistema de votação. A gente viu que o Bolsonaro apresentou um inquérito policial, da Polícia Federal, que o TSE, o TSL foi invadido e o hacker ficou lá navegando por vários meses dentro do sistema. E eu vou explicar para vocês por que isso é uma falha de segurança gravíssima, e que só um sistema descentralizado de voto auditável, baseado em certificação digital, certificado pelo ICP Brasil e por outras organizações, outras empresas, outras autoridades certificadoras poderiam dar ao Brasil um sistema de votação mais seguro e democrático, para que as pessoas tenham certeza daquilo que elas votaram, da decisão, da escolha que elas fizeram, está sendo respeitada pelos órgãos fiscalizadores. Então as pessoas dizem assim, olha, em 25 anos nunca houve nenhum problema na urna eletrônica, ninguém nunca pegou nenhuma fraude. E se em 25 anos você nunca pegou nenhuma fraude, nenhuma falha num sistema, só tem um significado, você não tem como auditar esse sistema. Porque se em 25 anos, imagina que em 25 anos ninguém tivesse conseguido achar uma falha de segurança no Windows, ou num Linux, ou em qualquer outro sistema, todos os sistemas são passíveis de falha, e as maiores falhas nos sistemas são falhas humanas. É quando entra o agente ali, a pessoa que por exemplo está trabalhando lá dentro do TSE, e o cara faz um acesso indevido em algum lugar, ou bota um pendrive infectado, ou faz alguma coisa e alguém acaba tendo acesso, muitas vezes irrestrito, porque aquele funcionário é um cara que tem acesso irrestrito aos programas, e acaba comprometendo todo um sistema de votação, porque o sistema de votação é algo centralizado. E quando você estuda um pouquinho ali de ISO 27001, ISO 27002, que você começa a perceber que um fator primordial, o pilar da segurança da informação, é a descentralização de poder, como acontece por exemplo nas eleições dos Estados Unidos, onde cada região tem a sua própria votação, e você faz aquela, as empresas fazem as suas votações, auditam, divulgam o resultado final, e depois o órgão lá responsável, ele vai juntar todas aquelas informações coletadas, e vai dar um resultado final para as eleições. Então, isso dificulta muito o número de possíveis fraudes, porque se tem fraude numa urna ali, pode ser que a fraude fique só naquela parte ali. Se tem um ataque, por exemplo, num estado do Rio de Janeiro, pode ser que só aquele estado lá tenha interferido na votação. E quando você tem um sistema centralizado, por exemplo, vamos supor que eu sou um funcionário do TSE, que tive o meu computador invadido, e que eu tenho acesso irrestrito ali ao código fonte, ao que vai ser disponibilizado nas urnas eletrônicas. Então, imagina que só o TSE ali faz essa auditoria, e depois que as urnas são enviadas, ninguém pode mais mexer. Então, imagina que eu fui invadido, o hacker entrou lá no meu computador, e o hacker está monitorando tudo o que eu estou fazendo. O cara ficou ali oito meses dentro do sistema, e é óbvio que ele está sabendo como é que tudo funciona. Como é que o cara entrou? Existem N formas do cara conseguir entrar. É fácil? Não, não é fácil. Mas o cara, de fato, entrou, porque houve um inquérito, e não se pode saber o que foi feito pelo hacker, porque os logs foram apagados. O log é um arquivo de texto que ele é gerado, e hoje em dia, o log é tão importante, principalmente porque depois do marco civil, da internet, as empresas são obrigadas a guardar os logs, por pelo menos um ano, para que qualquer tipo de violação, qualquer coisa possa ser auditada. Então, se você não tem os logs, você não tem como saber o que o cara fez. Vamos supor, para explicar, para ficar simples aqui o que é um log, vamos supor que você tem um sistema de backup, e você bota lá o backup para rodar, está a tua empresa todo dia. Quando o backup termina, ele envia um relatório para você, aquele relatório ali, o backup rodou com sucesso, aí você abre o log, e você vê tudo o que foi feito ali certinho, porque você não precisa, senão você ia ter que chegar e testar aquele backup, todo dia, para você ter certeza de que ele rodou perfeitamente. O log, ele te garante, tudo o que foi feito ali dentro daquele sistema, no arquivo de texto. Então, se o cara foi mexendo ali nas coisas, e ninguém sabe no que ele mexeu, você teria que auditar manualmente todo o teu sistema, tudo, linha por linha, e são provavelmente milhares, talvez milhões de linhas de código no sistema da urna eletrônica, que seria um trabalho muito complicado. E isso, imagina, se o cara nem sabe que o sistema está invadido, que ele está sendo monitorado. Então, o cara pode, vamos supor que você faça a última verificação, do código da urna, feito pelo TSE, lá, o sistema centralizado. O cara vai lá, e faz, bateu o olho tudo, fiscalizamos, verificamos tudo, o cara, acabou a nossa auditoria, o sistema está pronto para sair. O cara vai lá, que tem acesso, e faz a alteração. Ou então, o cara faz um ataque, um ataque meio endemido, o cara está ali no meio, e quando vão mandar, sei lá, essa informação pela internet, o cara recebe aquela informação, o cara faz a manipulação de dados, e o cara entrega outra informação. Tem inúmeras formas de você quebrar um sistema que ele é frágil na sua concepção, porque ele é um sistema centralizado, de poder no TSE. Balta, você acha que houve fraude? Sinceramente, eu não sei, eu acredito que não, eu acredito que não, mas é passível de falhas, é passível de erro, e um erro desse, um ataque ao sistema central, ali ao ponto nevrálgico da parada, é o pior tipo de invasão possível num sistema desse, porque você acaba manipulando ali o resultado geral de tudo. Você está disseminando todos os códigos, como o sistema vai funcionar, é dali que sai a informação principal. E se isso fosse dividido em regiões, não seria um problema. Então, esse é um ponto, esse é um ponto, e esse é o maior problema do sistema de votação do Brasil, o sistema é tudo na mão centralizada ali, do TSE, e isso podia ser feito em vários TREs pelo Brasil, por exemplo, e também com auditoria de autoridades, certificadoras e tal. E a forma de você, outra forma de você acabar quebrando isso, você tem que seguir as boas práticas de segurança de informação, para que você não tenha problemas, seria você transformar ali cada, no voto auditável, esse voto proposto seja um tema muito antigo, que você vota e cai o papelzinho ali dentro da urna, mas também tem inúmeras formas de você fazer isso. Você fazer como se, por exemplo, fosse uma aplicação, a urna eletrônica trabalhasse com uma aplicação de token, com uma certificação digital, da mesma forma que quando você faz um PIX, por exemplo, você não é qualquer um que entra ali na sua conta e faz o PIX, você tem todo um sistema de segurança, você tem uma cadeia de verificação até que aquela informação ali seja validada. e se todos os votos fossem feitos assim, como uma transação bancária, por exemplo, isso poderia ser auditado de uma forma muito fácil, porque você teria o seu comprovante de votação e você ia entrar em um sistema e você ia falar lá, olha, meu voto está esse aqui, está tudo certificado, está tudo auditado, então a coisa fica muito mais transparente para todo mundo. Então, essa pauta do voto auditável não é uma pauta do Bolsonaro, é uma pauta do Brasil e não seja bobo de ser enganado, de achar a urna é intransponível, em 25 anos nunca tivemos um problema de fraude. Se você em 25 anos não teve nenhum problema de fraude, é porque você não pode auditar, não é possível que você não consiga perceber isso. Hoje, o pendrive que sai da urna, ele é um pendrive normal, numa memória flash comum, você pode apagar e colocar informações ali se você quiser. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que a votação da urna é feita tipo em um arquivo de planilha. Então, vamos supor que você enfia aquilo ali num computador infectado e o computador, já viu aqueles vírus que você bota, ele apaga tudo que tem no teu pendrive ou deixa ele oculto? Vamos supor que aquilo ali troque um arquivo por um arquivo pronto já, semelhante. É lógico que deve ter ali um sistema de segurança, óbvio, mas quem quer fazer, faz. Quem quer fazer, faz. E se apenas um órgão é responsável por verificar e por fiscalizar tudo, imagina que se esse órgão decide fraudar a eleição. Por que a gente tem que confiar em alguns poucos funcionários do TSE e no presidente do TSE? Por quê? Se você pode falar assim, olha, o TSE está falando isso, mas o outro lá está falando, 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 está todo mundo falando. Então, beleza, você tem uma segurança a mais, porque não é apenas uma unidade certificadora, não é apenas uma empresa que está auditando, são várias empresas que estão atuando para que o sistema funcione da forma como ele tem que funcionar, para que a gente tenha lisura e transparência na votação. Então, tudo fica muito estranho e eu entendo esse desespero do Bolsonaro, porque os mesmos caras que contam os votos são os caras que soltaram, anularam a votação, a condenação do Lula, primeiro eles fizeram aquele lance lá da prisão em segunda instância, já deram um golpe no Brasil, depois eles anularam as condenações em três instâncias do Lula e ainda acabaram tornando o Moro suspeito naquilo ali, só faltou prender o Moro. Então, por que acreditar num golpe claro que está sendo dado contra o Brasil? Uma coisa muito parecida com o que aconteceu na Argentina, por exemplo. O único cara que tem condições de vencer o Bolsonaro é o Lula, todo mundo sabe e muito provavelmente, muito provavelmente vai vencer e ainda assim, ainda assim as pessoas estão acreditando eu não estou dizendo que eles fizeram isso para poder dar um golpe, mais um golpe, mas se você tiver uma votação auditada, você tira o fator Bolsonaro, olha só Bolsonaro, você perdeu, as urnas estão auditadas e você perdeu a eleição, o golpe que você tomou não foi um golpe nas urnas, não foi uma votação macetada, foi o golpe que você tomou lá do STF, porque você fez o pacto com o diabo lá e o diabo veio cobrar, então, não bote a culpa no sistema eleitoral, a culpa é sua, em parte, e também dos caras que agiram mais como advogados do PT, porque foram colocados ali dentro do STF justamente para isso, e a fazer aquilo que eles querem que seja feito, eles querem que o Lula volte ao poder e vocês estão aplaudindo, as pessoas estão aplaudindo, o governo do Bolsonaro é bom para caralho, não cara, eu estou decepcionado também, como todo mundo, mas antes decepcionado com a rachadinha do Queiroz, do que decepcionado lá com a maior rachadinha da história da humanidade, que é botar um monte de médico escravo de Cuba aqui no Brasil e mandar 80% do salário para a ditadura de Cuba, então, tem muito mais coisa em jogo, muito mais coisa em jogo, do que apenas essa babaquice de Bolsonaro genocida, que está todo mundo caindo nessa história, então, eu acho que todo mundo que é sério, deveria ser a favor de um voto auditável, uma tecnologia de 25, você não usa um computador de 25 anos, você não usa um celular de 25 anos, você não usa um Windows 3.11, que é um sistema operacional de 25 anos, você não usa isso, tudo tem que ser atualizado, tudo tem que ser aprimorado, e tudo isso tem que ser cada vez mais transparente, para que o Brasil não entre em colapso, porque se você tem tanto medo de um golpe do Bolsonaro, imagina que essa porra não passa, e o cara fala, caralho, não, teve fraude, e aí? Mas você não quis a urna auditada, porque se a urna tivesse auditada, você ia falar, não, não teve fraude, não teve fraude, você devia ter agido lá atrás, você fez merda, você fez merda, então não caiam nessa ladainha, nessa babaquice desses caras que tudo que o Bolsonaro faz por melhor que seja para o Brasil, as pessoas são contra, já chegou nesse ponto, já chegou nesse ponto, eu consigo distinguir ali o que é bom do que é ruim, não, isso aqui o cara fez merda, filho, isso aqui fez merda, não tem como defender daquelas duas tartarugas lá que o cara botou no STF, não tem como defender essa merda, mas o voto impresso tem, tem, não é uma pauta do Bolsonaro, é uma pauta do Brasil, e isso aqui já havia sido discutido há muito tempo, cara, há muito tempo, e agora só porque ele trouxe à tona novamente, as pessoas estão contra o voto impresso, então pessoal, isso aqui é uma análise simples, superficial, feita por alto, mas para tentar trazer para vocês uma visão de alguém que estudou isso, né, antes de trabalhar aqui com o YouTube, meu trabalho de streaming, antes de entrar na extremagem, eu trabalhava com segurança de formação, e eu saí um pouquinho, cara, um pouquinho, e não precisa ter mais que dois neurônios para perceber que um sistema centralizado é um sistema falho, se você ataca o ponto onde o sistema funciona, você acaba comprometendo todo o seu sistema, e o maior problema são as pessoas que trabalham ali, às vezes podem agir de má fé, um técnico, ou um cara, sei lá, ligado a algum partido político, ainda tem a má fé, sempre são as pessoas, a maioria das invasões que você tem em empresas são os funcionários, ex-funcionários, que sabem que tem uma brecha, que tem não sei o que, às vezes o cara faz uma engenharia social e consegue o acesso de uma outra forma, então existe um grande problema no nosso sistema eleitoral que precisa ser corrigido e você cara, está contra por causa do Bolsonaro, um cara que você não gosta, não admira, odeia, quer que saia do Brasil, que suma, mas o cara está fazendo nesse momento, nesse momento você deveria estar a favor dessa pauta, esquece o Bolsonaro, tira o Bolsonaro da equação, tira o Bolsonaro da equação e me diz, tira o Bolsonaro da equação e me diz nos comentários, eu sou contra o voto impresso, eu duvido, eu duvido, então pessoal, isso aí é uma pequena contribuiçãozinha aí que eu, já faz muito tempo que a gente não fala desse tipo de assunto aqui no canal, e outra coisa que é interessante, tinha um amigo meu que ele era presidente de sessão do TRE e a gente ficava sempre, 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 sempre discutindo porque ele dizia que as urnas, que a votação não poderia ser fraudada e tal e a gente vivia pesquisando esse tipo de coisa para poder provar para ele que sim, o sistema é falho, a votação dele lá no local onde ele estava no local onde ele trabalhava porque ele era presidente de sessão ok, mas o sistema todo é um sistema que pode ser muito facilmente comprometido como foi se alguém invadiu o TSE e teve acesso a informações privilegiadas que só alguns poucos funcionários tem, o sistema foi comprometido, houve fraude, não tem como você saber mas você não ter como afirmar não quer dizer que não tenha havido então pessoal é isso aí tem muito tempo que a gente não fala desses assuntos aqui porque a galera anda com os nervos aforo da pele eu mesmo estou tomando as minhas as minhas atitudes em relação a possível eleição do Lula sim estou tomando algumas atitudes estou mandando dinheiro para fora do Brasil eu comecei a investir fora do Brasil porque eu estou com medo do que pode acontecer aqui veja o que está acontecendo na Argentina um grande abraço a todos estamos juntos não precisa se revoltar eu não sou inimigo de ninguém e você não precisa ser meu inimigo porque eu estou defendendo o voto impresso porque eu prefiro o Bolsonaro do que o Lula um grande abraço a todos estamos juntos e até a próxima fui do que o Lula do que o Lula do que o Lula do que o Lula Obrigado.